As estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda chance neste mundo. José Arcádio Buendia e Úrsula Iguaran eram primos. Ainda que a união fosse previsível, quando os dois expressaram a vontade de se casar, seus parentes tentaram impedir. Não importa onde você vá, nunca vai poder escapar do seu destino. Vamos construir esse lugar sonhado, onde ninguém possa decidir nada pelos outros, nem a forma de morrer. E este lugar vai se chamar Macondo. Aureliano foi o primeiro ser humano a nascer em Macondo. Nasceu com os olhos abertos, observando o mundo com uma curiosidade sem assombro. O que houve, filho? O que foi? Estou apaixonado. Eu juro que nunca vai se casar com a minha irmã. O amor é uma praga. Preparar? Apontar? Viva a Revolução! Fogo! Há quase 30 anos, esses homens e eu fundamos essa aldeia. Não queremos mais que decidam por nós. Agora sim, você é um homem. Nós vamos para a guerra. Ataque! Olha que ponto chegamos, José Arcádio Buendia. Nós dois sozinhos, como no início de tudo. Ataque! 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 Ataque!